Fala gurizada, beleza? Começando mais um vídeo no canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Gurizada, no vídeo de hoje a gente tá indo pra Irati Ontem, como você, no vídeo anterior, vocês viram que a gente veio pra São Paulo No caso foi, a gente saiu sexta-feira, hoje é domingo, a gente saiu sexta-feira Chegou lá no sábado de manhãzinha, carregou e veio pra cá Chegou ontem, mais ou menos umas 7 horas da noite em casa E fomos agora de manhãzinha descarregar essa mudança Já descarregamos, fomos no posto ali, abastecemos E agora temos partindo pra Irati Daí eu vou mostrando no decorrer do vídeo pra vocês Positivo? Se você gosta desses vídeos assim Deixa o like, se inscreve no canal e ative todas as notificações Pra não perder mais nenhum vídeo E me siga no Instagram primeiro, no link da descrição E no TikTok segundo link da descrição Muito obrigado pelos 800 inscritos É uma meta que eu queria bater há bastante tempo E é isso aí, valeu! Então, gurizada, estamos sentindo aí, já Irati Falta agora só apenas 100km pra gente estar chegando aí no Linde Belo Destino Do QTH do Carregamento Fultivado E tá sol, hein? Tá calor, parece Graças a Deus, tá voltando no calorzinho que nós gostam, né? Para poder dar o talento na Mercedes Aqui, deixa eu ver 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 Se queimou ali Pra queimar, parece Graças Aqui é o Recanto dos Papagaias Pra quem não conhece É um... Uma atração É um parque aqui no Paraná, né? E... É muito da hora, né? Dá pra você... É... É um riozinho, né? Dá pra você nadar Tem bastante atração lá dentro E é de graça, beleza? Aí, ó Olha lá Olha ali, ó Dá pra fazer mesmo Essas coisinhas Churrasqueiras Pra você fazer churrasco, né? Coisinhas positivas Eu volto com vocês Eu vou poder correr Do vídeo Positivar E aí, ó Chegando perto do QTH Carregamento E olha só Essa chapada que reta Olha só Ela não pega mais um Tá tão longe Que é Olha só Só pra... Pra virar o ponteiro aqui É uma beleza, né? Só pra... Virar o ponteiro assim, ó Isso a gente sente mal Me chama aqui E é uma beleza Pra virar o ponteiro Tem que virar o ponteiro Pra subir lá Que nem um foguete Se não sobe Aí, ó Irativo Tô chegando aqui na entrada, né? Da cidadezinha Entramos aqui pela... Pela entrada de baixo Ô Calma aí Olha a cidadezinha aí, gurizada De Irati Paraná Nós, gurizada, chegamos Agora é só ir na... O QTH no carregamento, né? Que tá partindo aqui Não, uns três quilômetros Mas, três quilômetros Três quilômetros Pra onde chegar É isso aí Tá uma cidadezinha aqui O centro Acho que é o centro A cidade aqui, né? Bem bonito a cidade, hein? Bem ligadinho Também pode ser bem calmo Aqui vai Estamos ainda na procura do... QTH do carregamento Ô Cidadezinha grande, hein? Gurizada Grande Vai ver aqui Esse 10 é um... Um E é só um par Ponta pneu Caminhões É só... Acho que... Acho que... Acho que é chegando Ah, acho que é chegando Ah, um buraquinho Passou... Tá calor E aí, gurizada, a igreja não achou ele de bola, tia Estamos chegando aqui, o que é legal Sabe que o carregamento tá virado nessa rua? Segundo a previsão do tempo Estamos ali sem ficar... No QTH do carregamento Agora Vamos ver, pai Ó Um burinzinho Loiro Que é um... Chama Pode passar Passo Passo Gurizada, acabamos de terminar de carregar aí, ó QTHI Chama Que calor que tá aqui Sério, gurizada Tá muito calor Vocês não estão ligados E ainda o que aconteceu ali Nós tava carregando E ficou meio pesadinho do lado E daí a porta travou ali Tiveram que erguer o caminhão Um monte de pessoas viram ali pra erguer o caminhão Pra conseguir... E... Erguer ali a porta do caminhão Ou do baú Senão não passava Mas depois eu mostro a morancinha pra vocês Quando a gente parar no posto lá Pra gente almoçar Porque agora já é tipo meio-dia e... Quarenta mais ou menos assim Quase uma hora já Tô morrendo de fome Bom, gurizada Voltei com vocês aí Minha Nossa Senhora Paramos aqui pra almoçar num restaurante Meu Deus É muito Muito bom Vocês não estão ligados É o melhor restaurante que eu acho que já comi na minha vida Até agora Sério, é muito boa a comida Não tem noção Restaurante pioneiro Beleza? Mostro aqui pra vocês Eu acho que eu não vou mais conseguir andar Tanto que eu comi Tava com muita fome Olha Restaurante pioneiro 3 Não, é churrascaria pioneiros Não sei se é 3 Alguma coisa assim Mas é aqui O telefone Acho que é isso aí O telefone deles ali Deixa eu tentar focar Foca Focou Restaurante pioneiro É, fone Deve ser isso aí Calizado A carga é tudo feita Tudo certo Positivo Agora é só É Esse restaurante aqui é perto de Palmeiras Beleza? É um portinho aqui de Palmeiras Restaurante muito bom Olha Chama Agora é só dormir Uhum Tô tentando dormir Agora tá Não sei se vou conseguir mais andar Mas tá bom Começamos aqui Descer a Serra de São Luís do Puro Olha que massa E olha aí Os biciclistas Os ciclistas Os ciclistas Aqui nós estamos no freio motor Olha eles Olha eles Olha a velocidade dos bichinhos Olha só 70 quilômetros por área 70 quilômetros por área Olha Olha Chama Olha só Olha só Ah, moleque Os caras testem O que acontece Foguete Olha só Meu Deus Meu Deus Tá louco Do céu Cheira Cheira Isso Não Cara, 10 quilômetros por aí Olha aí Beleza? Olha lá Não dá pra ver Boa 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 Caraca, os caras descem Que nem foguete Mas eu não tenho motor aqui E eles Então, gurizada, esse foi o vídeo Espero muito que você tenha gostado Se você gostou, já deixa aquele like E se inscreve no canal e ative todas as notificações Para não perder mais nenhum vídeo Me siga no Instagram, primeiro link da descrição E no TikTok, segundo link da descrição Muito obrigado por os 800 inscritos Até, tudo de bom E Deus que seja, e fui!